E aqui em Oswaldo Cruz, os bombeiros registraram pelo menos três focos consideráveis de incêndio nesta tarde. O primeiro deles atingiu novamente, em menos de uma semana, a região do bairro Sotei Furuguém, região leste de Oswaldo Cruz. Novamente, a área institucional do bairro, a área verde, foi comprometida pelos incêndios que tomaram conta ali da região do bairro Sotei Furuguém, novamente hoje. Bombeiros e defesa civil tiveram muito trabalho no enfrentamento às chamas e houve prejuízos ambientais. Gente que tem problema respiratório sofreu muito aqui em Oswaldo Cruz hoje.